Olá, sejam bem-vindos! Manter a vida fiscal em dia nos traz tranquilidade perante os órgãos públicos, podendo usufruir de seus serviços sem nenhuma restrição. Se você entregou sua declaração de imposto de renda com algum erro, inconsistência, faltando algum documento ou mesmo colocando algum valor equivocado, é muito fácil arrumá-la. Você tem que estar atento apenas ao período em que é aceito pela Receita Federal do Brasil a sua retificação. É muito fácil fazer isto! Basta abrir o programa do Imposto de Renda da Receita Federal instalado no seu computador ou quem aderiu à declaração online, o ECAC, entrar nele e fazer as correções necessárias. Vamos mostrar como se faz uma declaração retificadora do Imposto de Renda Pessoa Física. Fique atento que não será possível fazer esta declaração, seja passou o prazo aceito pela Receita Federal ou se houver alguma intimação fiscal em que você precisa cumpri-la. Não estando nestas hipóteses, será muito rápida fazê-la. Atente-se ainda que a declaração aqui mostrada se refere à pessoa física, aquele que possui CPF. Você estará declarando à Receita Federal sua vida pessoal fiscal. Ou seja, se você é MEI, microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo, além da sua declaração de renda da sua vida fiscal pessoal, terá que fazer a DAMS, se MEI, que é a declaração anual do Simples Nacional. Se é empresário, terá também que fazer a DIRF. Este é um documento de envio anual obrigatório a todas as pessoas físicas e jurídicas que realizam pagamentos com retenção na fonte de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e também para aqueles que efetuaram pagamentos a pessoas física ou jurídica residentes no exterior. E não deve ser confundida com a DARF, que é transmitida no informativo chamado DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, que faz cruzamento com a DIRF. Ou seja, nada mais é do que a guia de pagamento do imposto devido. Se é agricultor, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, porque o ITR se refere à propriedade rural, a DMSMEI, aos produtos comercializados pelo MEI, a DIRF, a movimentação fiscal da empresa. Portanto, cada um deverá ver a sua particularidade, além do que será mostrado aqui. Vamos fazer uma declaração retificadora de imposto de renda para a Receita Federal. É bem simples. No caso em questão, nós vamos retificar um recibo de apresentação de despesa médica. Você vai no programa da Receita Federal, clica duas vezes em cima da declaração que você precisa. Aí você vai no seu nome, na declaração original, que é aquela primeira que você encaminhou, e que, porventura, há alguma coisa que você queira retificar. Você vai lá em Identificação do Contribuinte. Lá em cima, você vai verificar o que está escrito, o tipo de declaração que você deseja fazer. Você vai em Declaração Retificadora. Significa que você já enviou a declaração original, e você deseja retificar, arrumar alguma coisa na sua declaração. No nosso caso, vamos em Pagamentos Efetuados, e eu quero retirar uma nota da minha declaração de Imposto de Renda. É uma nota verdadeira, onde eu efetuei o pagamento de duas vacinas, mas elas não são dedutíveis na declaração do Imposto de Renda. Então, eu vou clicar em cima dela. Basta vir aqui em Excluir. Deseja excluir o pagamento ou o documento? No meu caso, sim. No seu caso, pode ser a mesma coisa, ou você pode clicar em cima dele e abrir. Pode ser que você tenha colocado um valor diferente do que está, por exemplo, no meu plano de saúde. Ele pode ter enviado à Receita Federal um determinado valor, e eu tenha colocado o valor errado. Basta clicar em cima aqui, e retificar o valor, e clicar em OK. Feita a retificação, você poderá vir gravar uma cópia. Caso não queira, basta cancelar. No meu caso, já está retificada. Vou clicar em cima da retificadora. Vou vir nestes ícones à direita. Você pode passar o mouse em cima, e ela vai dar as funções que você necessita. No meu caso, entrega da Declaração Receita Federal. Se eu quiser imprimir a retificadora, se eu quiser salvar online, que é na nuvem, disponibilizada pela Receita Federal do Brasil, ou salvar uma cópia de segurança do seu computador. No meu caso, retifiquei, e vou entregar a declaração. Já cliquei em cima. No meu caso, eu tenho valores a restituir. Caso contrário, você já poderia emitir o DARF, e efetuar o pagamento. Eu vou colocar a conta da qual eu quero receber o valor a ser restituído. Você pode ter contas pré-cadastradas, bastando apenas adicionar as contas. A minha já está pré-preenchida, porque eu escolhi a conta aqui, que eu quero receber. Basta clicar em OK. Antes de você encaminhar a sua declaração do Imposto de Renda, tem algo bastante importante que deve ser feito. Você deve vir até a identificação do contribuinte, e constar o número da declaração do exercício anterior. Mesmo assim, para você verificar se ainda há alguma pendência na sua declaração, você pode vir aqui, clicar em cima de pendências, ou clicar aqui no ícone de pendências. Ele vai dizer que na identificação do contribuinte, no campo indicativo do recibo da declaração anterior, não foi formado. Basta clicar em cima, o programa já leva para a pendência. Lá, você vai constar o número do recibo da declaração anterior. Novamente, você pode vir aqui, em pendências. Ele vai informar que não existe mais pendências. Você vem do seu lado esquerdo, entregar declaração. Novamente, ele vai levar para a tela, para você escolher o banco, caso você tenha imposto a restituir. Preencha ou escolha o banco pré-cadastrado. Clique em OK, e automaticamente a sua declaração vai ser entregue à Receita Federal. Após a entrega da declaração à Receita Federal, basta vir do seu lado esquerdo, e imprimir o recibo da declaração, e guardar como comprovante seu, de entrega da declaração retificadora à Receita Federal do Brasil. Clica do lado esquerdo, escolhe a declaração, visualizar ou imprimir, está encerrado a operação de retificação da declaração do imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto